Estas são as 5 bolsas que você verá na próxima temporada, passeando por aí. Olá, eu sou a Lisa Block, personal stylist, já me segue nas redes sociais pra não perder nenhum conteúdo, que rola todos os dias por lá também, se ainda já não me segue, se não me segue, vai, segue lá. E também se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo bacana que vai por aqui. As bolsas são sempre uma tendência à parte, né, porque definitivamente elas fazem parte do nosso dia a dia e elas merecem essa atenção especial. Bolsa é um complemento que faz parte do look, né, a gente sempre pensa na bolsa depois de pensar no look. Muitas pessoas, inclusive, fazem um look a partir da bolsa, escolhem primeiro a bolsa e depois o look. 5 bolsas tendência do verão 2024. A primeira, claro, as bolsas feitas com material natural, estruturadas ou mais molinhas. O tipo de bolsa que eu tenho visto bastante é com aquele, ai, 3C, tipo 3C, não é 3C, mas que antigamente era feito cadeiras desse material, e é um material assim todo trançadinho, com umas bolinhas, não sei o nome, mas é super charmoso. É crochê, enfim, linho, corda, cortiça, enfim, todos esses materiais naturais que remetem sempre a um visual mais praiano, um visual mais borrochique, mas que trazem pro nosso dia a dia de looks mais urbanos bastante charme, enfim, né, traz esse arzinho de praia pros nossos looks. Um da tendência, as bolsas maxi. E aí, é bolsa maxi mesmo, aquelas que a gente sai de manhã cedo de casa, levando, inclusive, uma muda de roupa dentro pro happy hour. Bolsas que cabem à vida dentro da gente. Práticas, versáteis, enfim, realmente pra quem precisa carregar muita coisa no dia a dia. E, oposto a isso, as micro bags, as bags bem pequenininhas, que não cabem nem o celular dentro. Elas servem muito mais pra trazer charme, pra trazer esse look mais atual, mais moderno, mais fashionista. Normalmente elas cabem dentro da chave do carro, chave de casa, enfim, cartão, e era isso. Então, eu acho que é uma boa opção pra momentos mais festivos, lembrando que vai ter que carregar o celular na mão. Não é nada prático, mas é uma grande tendência. Me conta aqui embaixo nos comentários o que vocês acham dessa tendência das micro bags. Ai, gente, particularmente falando, sinceramente, ai, eu acho muito bobagem. Ai, eu acho... Cara, por que eu vou carregar um negócio que não tem utilidade nenhuma? Então, eu carrego meu celular na mão e a minha chave no bolso. Diretamente dos anos 2000, mais uma tendência dos anos 2000, as bolsas jeans também estão em alta. E ai, a gente tem ai as bolsas jeans usadas com a fivela, com brilhos, muito anos 2000. Ou nós temos a opção também das bolsas que são feitas a partir de peças de roupas, como calças jeans. Inclusive, a gente identifica na bolsa partes das calças. Essa é uma opção que várias marcas de fast fashion encontraram pra fazer essa renovação das peças, enfim, que fizeram bazar, enfim, cycling, né? Que fazem das peças usadas de clientes que recebem de volta como forma de pagamento de peças novas e elas reutilizam essas peças pra confecção de novas peças. Então, ou surgem novas peças com patchwork ou como acessórios. E também a bolsa baguete. A bolsa baguete já é uma queridinha, já há várias estações. É aquela bolsa que é um pouco mais compridinha. Ela não é tão alta, mas ela é mais compridinha, sim. Ela tem em diferentes formatos, retangular ou mais, enfim, mais meia lua. É uma opção de bolsa que a gente usa sempre embaixo do braço, com a alça mais curtinha. E pra encerrar, as cores neon. Cores neon pro verão, pra trazer aquele toque de cor pros looks mais básicos, mais neutros do dia a dia, é uma ótima opção. Ou pra criar um look bem color blocking e fazer uma, enfim, uma opção aí mais verão, mais ousada, com mais brilho, com mais cor pros looks. E aí, me conta aqui nos comentários qual tipo de bolsa que você vai adotar, que está na temporada de tendências das bolsas. Beijo bem grande, não esquece de curtir o vídeo, viu? É bem importante pro YouTube entender que esse vídeo é legal e espalhar mais na rede. Até nossos próximos encontros. Tchau, tchau.